Fala aí molecada, tô jogando aqui Fractured Space com o SCR Pioneer Tá bom tio, ele é uma nave de dano porque só as naves que eu tenho que são de dano, não tem desportes, não tem tanque E aí vai o que é Então Aí, vamos ver o pouco que tem Marujani Marujani Eita Agora tem tudo Eita Eita Eita, a gente aí com uma coisa que ficou doido pra mim Eita, a mira atragada Eita Foi A gente tem uma movimentação extra, não fica aquele esteróide vazio Vamos aqui, capturanga Eita Eita Tomar o dano do Reaper de frente, assim dói Tá bom, tá bom Eita, quase uma invadida B, claro, o ataque Não entraram no C, o colega ainda está capturando Vou ajudar ele na capturanga Com os efeitos que fizeram, eles estão muito legais Nossa bomba, bomba A base Preparou Gamma 1, Gamma 1 Tem que capturar o meio A meiota, meiota O bagulho vai ficar doido Não dá, não falei Nossa, não tem nada O bagulho vai ficar tão grande que a vez não laçam Eita Explodiu explodiu, explodiu, nossa que porradaria, muito doido vei, e aí acontece, tua nave tem, você sofre influência de movimentação de dano, recarga de habilidades, tudo é na sua equipe, e aí se tua equipe não tiver aleijada, tu não faz, e a porrada não continua só para capturar o B, o G quer dizer, o ponto G Nossa, o cara tá tomando pedra Ah, eu fiz merda Quanto tempo vai dar Vou capturar um aqui e vou puxar para o G Vamos lá, vamos lá, bora Nossa, vai já Ah, que bonita Ah, que bonita Esse cara capturando, capturando com força White canna, sento canna, red, não é mais pequenininha E aí tu toma aquela balada e fica aí, ó 2 horas para dar Matei 2, morri 3 É Vou lá, que é um time do, tem 2 tanques de suporte Vou bater 3 suporte E aí vai nessa Jagunçada Vamos lá, capturar Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai 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 Foi só do hip, ah não, assistência A diferença é que faz um suporte A gente tem que ter um suporte, se tivesse tudo de dano no meu time, seria melhor O suporte fazendo mais dano que o dano suporte O hiper tá matando fácil Vamos lá Vai, toma, toma esse dano aí que filha Nossa, ele tomou muito dano velho Nossa Que porra daria Dois minutos pro Programa Fazer a capturanga aqui e partir Na frente A gente tá um pouquinho mais atrás deles Capturou Da parte pro outro Deixa a boia de detecção No meio Estratégicamente Vai galera, se vira aí, que eu tô fazendo aqui um plank Nossa Nossa, que dano é esse cara É muito dano que esse cara dá velho Paragon Ele tanca fácil Aê, suporte, porta-ambiões, nossa caralho Muito dano que ele deu Caralho, muito dano que ele deu Vamos ver Farma cristal fazendo isso Baneiro Direto pro J pra dar uma força pra galera Vai Todo mundo entrando na captura Vai, desce, 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 desce Vamos ver 55 segundos Não dá certo não, tio Vem aqui no meu quarto Vem aqui no meu quarto Os gatos querendo se estranhar Com o Ragnar que é o cachorro Tá bravo 38 segundos Desculpa, é só uma merda A vida animal, infelizmente, nós não mandamos Cara, esse cara tem dificuldade de entrar na captura Isso, 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 isso Show de bola Agora sim Viu? Ragnar fazendo merda O nome disso Segundo Esse bagulho tá doido Se mexe não, se mexe não vai ficar paradinho O que eu tinha aqui é ruim de mira Correu Innecessário gente, vamos capturar Nossa, na hora que eu tava dando uma guarda fora Que sacanagem Outro que morreu no respawn Esse aqui conseguiu dar o treco Se eu tivesse ido com a base Eu tô com 5 mortes, 515 e 7 mortes O outro que tá mais legalzinha A gente não viu É, tá punk O coleguinha ainda fugindo A gente tem que capturar Alfa Partiu Alfa Partiu Alfa Nossa, é da nervosa Nossa, é da nervosa Eu suicidei Ah tá Assistido pelo Hiper Um dano Cara, eu caí tem como Meu Deus Não sei 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 É Não sei O cara tá tomando essa A base está vulnerável. Nós perdemos a armadura de cima. As pesquisas estão chegando na base. Eles estão lidando com o nosso sistema. O porra só ficou me usando a... Que safado! Olha ali. Só fazendo o farm com a single turret. Muito safado. Ficou dropando, dropando, dropando... Capturando e me estrepei. E pernaceiro. Pouco de chato. 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 Vai, vai para o bolado. Maldão, vai ficar mais ruim, cara. Ficou desligado. Mas quase do Paragrafo. Vamos lá e se achar. Estão todas mortas. Reloadado. Veja o dano. Minas de dano para o guarda do gama online em 60 segundos. Nossa, não sei. Mas quase do Paragrafo. O que está acontecendo? Gamma online in 20 segundos. Preparar jump drive. Please open. Gamma online in 10 segundos. Home base secured. Gamma 3 active. The enemy have taken Gamma 3. Our home base is exposed. Come on team, we're shut down. We can't carry this battle by ourselves. Alert. Our base is under attack. Capture successful. No resistance. We've lost until fade. I'm burning for the silver. How are you doing? The enemy's fires can't be in trouble. Oh, we've lost all the carbon bombeos. Argo, that's shit. I'm going down. It won't be caught in control. É pessoal, essa foi uma gameplay monta, mas ainda está um tempão jogando sem jogar Fractured Space, vocês viram que não se deve fazer Então, até a próxima gameplay, ainda mais com ping maravilhoso de 212 Como vocês podem ver ali no cantinho da tela, e o FPS variamos, 32, 20, nada, tudo bem Então vai lá pro pessoal, se curtiu o game por mim, eu fazendo essa besteirada Dá aquele like legal, compartilha nas redes sociais com os amigos, chama o pessoal pra ver E se inscreve no canal, se tem alguma coisa pra comentar, manda ver aí no comentário que eu respondo tudo bem Nossa, frag 5 barra 10, nossa Bronzoide é legal Então, até o próximo gameplay, Vlad se despede, jogando Fractured Space, valeu Obrigado Obrigado